Vamos chamar o nosso próximo convidado então, que é o deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo ao ICL. Bom dia. Muito bom recebê-lo aqui. De cara, eu preciso perguntá-lo. A gente está numa expectativa muito grande para esse depoimento de Bolsonaro. A gente sabe que ele chegou agora a 24 minutos, mais ou menos, na sede da Polícia Federal em Brasília. Hoje o depoimento dele é relacionado ao envolvimento de Bolsonaro e possível mentoria em relação aos atos do dia 8 de janeiro. E o Guilherme já adiantou para a gente aqui que é muito provável que Bolsonaro fique calado nesse depoimento, mas é um silêncio que diz muito, né, deputado? Claro. Quem cala consente. Quem, em qualquer depoimento, seja numa CPI, seja em frente ao juiz, ele está se silenciado, confessando culpa. Tem medo de falar, tem medo de se incriminar. Tem lá, né, a lei diz que ninguém é obrigado a se auto-incriminar. Ora, se você não quer falar é porque você tem culpa no cartório, você deve muito. E o Bolsonaro, ele tem um histórico golpista. O cientista social, meu querido amigo do Colégio de Aplicação, Renato Lessa, criou uma expressão, o homo bolsonaros, que é exatamente isso, cheio de ódio, sem apreço pela democracia, pelo contraditório, que quer sempre impor a sua vontade. Por isso defende os regimes autoritários. Foi o caso de Bolsonaro, ao longo da sua vida pública, que eu conheço muito bem, porque fui vereador com ele no Rio de Janeiro e depois deputado junto com ele, no mesmo plenário, durante 16 anos. Ele é incorrigível. Que bom. Eu não sei como é que ele foi, deve ter ido de terno. Agora, se preparou, tomou banho, tomou calmante para dormir, chega lá, vai ficar calado. É muito ruim. Não tem o que dizer para se defender? Não tem mesmo. Não tem mesmo. Vamos ver, vamos aguardar. Deixa eu aproveitar, primeiro, um ótimo dia, é um prazer ter você aqui com a gente, deputado. A gente estava falando agora com o Guilherme Amado sobre as joias, sobre as joias da Michele Bolsonaro. A gente estava, mais uma vez, a Michele Bolsonaro volta ao centro desse debate, agora com o depoimento APF de uma ex-servidora dela, falando que ela recebeu sim joias. Aí a Michele se complicou de novo. Parece que a gente tem muitos casos contra a família Bolsonaro. A gente estava falando agora que o Bolsonaro foi depor na APF sobre os atos antidemocráticos. Já foi falar sobre as joias e vai falar sobre muitos outros temas. Tema para levar os Bolsonaro para depor, como as joias não faltam, né, Chico? Inclusive, a própria Michele deve depor a APF sobre esses pacotes recebidos, né? Claro. Aliás, ela é uma evangélica carismática, né? Fica tomada pelo espírito divino em alguns momentos. Já fez isso aqui na Câmara dos Deputados, fez isso num comício do Bolsonaro candidato no Maracanãzinho. E eu também sou cristão de formação da teologia da libertação, muito ligado ao meu querido irmão de fé, Leonardo Boff, que é do ICL também, Chico Pinheiro, essa turma boa. Então, essa dimensão da fé, de fato, nos impõe, sem nenhuma imposição, generosamente a ser devoto da verdade, que nunca é plena, inteira, total. Você não tem o conhecimento da verdade absoluta, né? Isso talvez só em outro nível de vínculo, depois da passagem por essa terra, somos seres limitados. Agora, eles vivem repetindo esses evangélicos, esse setor evangélico mais reacionário, a verdade liberta. Se não me engano, Onyx Lorenzoni até colocou no seu braço, tatuou essa frase. E ela ontem talvez tenha se lembrado disso. Ao, tendo conhecimento do depoimento da sua assessora, dizendo que sim, tem joias no Alvorada, daí ela, afinal, ela que dissera que não sabia de nada, nunca tomou conhecimento de nada, falou-se desde dizendo que, não, tem joias assim no Alvorada, eu sei que tem, mas são as masculinas. Vem cá, o Onyx é aquele do Caixa 2 que pediu desculpa? É, exatamente. Ele tatuou, ele tatuou, ele tatuou que só, ó, só a verdade. Aí depois fala, é não, na verdade eu fiz Caixa 2, mas eu queria pedir desculpa. É esse mesmo, né? É esse mesmo. Aliás, o pessoal brinca, dizendo que ele é uma mistura de automóvel com chuveiro. Onyx Lorenzoni. Foi deputado aqui. É, o Renan Calheiro se falou, inclusive, que ele tem nome de chuveiro. Hein? Não entendi. O Renan Calheiro tinha dito na CEP, inclusive, aquele deputado que tem nome de chuveiro, mas... É, é um sobrenome italiano, né? Razoavelmente comum. De qualquer maneira, tem muita gente que usa a fé, faz citações bíblicas, para respaldar uma visão torta e tantas vezes torpe da realidade, né? Aliás, é o que? Nós teremos um festival disso na CPMI do pato da tentativa golpista da extrema-direita de 8 de janeiro. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, né? O senhor está, enfim, está direto aí no olho do furacão, né? Tem alguma atualização sobre as articulações que o senhor possa adiantar para a gente, em relação, principalmente, obviamente, na escolha dos nomes aí para a relatoria e para a presidência dessa CPMI? É, há uma discussão no campo do governo e dos seus aliados, o pessoal está nesse campo. Há uma discussão sobre a importância de ter, como maioria, que tudo indica, seremos na comissão. Então, aí inclui, inclusive, um pessoal hoje chamado de centro, né? Que não é de centro, eu discuto muito essa ideia de centro político no Brasil. Tem a direita, Lato Senso, a extrema-direita e tem o campo progressista, de esquerda, liberal até, enfim. Esse setor vai ter maioria na CPI, então é importante ter a presidência e a relatoria. Os nomes estão ainda em discussão. Há quem ache que deve ser alguém mais contundente, mais pitbull, digamos. Há quem entenda que deva ser mais jeitoso e... O Antônio Cândido fazia uma definição muito boa. Fazer mediação não é fazer média. Há uma diferença muito grande em relação a isso. Então, alguém que faça mais mediação. Porque nós temos um grande aliado nessa CPMI. Os fatos, seus antecedentes, as provas. E a CPI vai investigar o já investigado. Desde janeiro, há uma investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, através do STF, que já definiu mais de 100 réus. Está examinando o segundo lote de 200 outros suspeitos. Tem cerca de 800 pessoas presas. A maior parte em flagrante, uma parte menor naqueles acampamentos que eram, como dizia Flávio Dino, incubadoras do golpe, tem a tentativa terrorista gravíssima, que ceifaria dezenas de vidas das dinamites, naquele caminhão de combustível que ia para o aeroporto, estava pertinho do lado. Eles confessaram que tramaram tudo no acampamento, em frente ao quartel-general aqui de Brasília. Tem as violências do dia da diplomação do Lula, 8 de dezembro, 12 de dezembro, melhor dizendo. Tem toda a pregação golpista e de saudades da ditadura do próprio, então, presidente Bolsonaro. Tem o filho dele, deputado, dizendo que para fechar o STF bastava dois soldados e um cabo e um jipe. Enfim, o histórico do golpismo de direita no Brasil é muito robusto. A CPI vai examinar tudo isso. É a CPI do fato ou será a CPI da farsa? Será a CPI dos histéricos ou da história? Pois é, esse é o meu medo, meu querido amigo e exemplar deputado Chico Alencar, porque é assim que eu tenho que me referir a você, que é as duas coisas, um amigo e um deputado exemplar. Quando a gente fala que os fatos estão do nosso lado, o meu medo é o seguinte, eu acho que os fatos sempre estiveram do nosso lado. Quando a gente olha hoje o que foi feito com o presidente Lula, quando ele falava lá naquela argüição com o juiz Sérgio Moro, e ele falava assim, olha só, um dia você vai ver que o que eu estou falando... Os fatos estavam do nosso lado, mas o Lula foi preso e ficou 580 dias. Na CPI da Covid, os fatos estavam do nosso lado. Ninguém até agora pagou punição nenhuma. Tinha o cara que chegava com a mala de dinheiro, tinha a vacina de um dólar, tinha não sei o quê dos 400 milhões, teve as barbaridades todas do Pazuello, teve o caso de Manaus, dos cilindros de oxigênio. Ninguém, ninguém, sério mesmo, o Pazuello foi eleito. O Pazuello foi eleito. Então, o meu medo é o seguinte, essa turma está querendo fazer essa CPMI, mas eles não estão nem um pouco preocupados com os fatos. Eles estão preocupados com o palanque que eles deixaram de ter quando deixaram de ser governo, e que vão voltar a ter, porque está tendo um interesse enorme. E, às vezes, o que eles precisam são dois ou três momentos ali de, enfim, de papagaiada, entendeu? De transformar aquilo ali numa bagunça. Eu não gosto de falar circo, porque circo é um lugar legal de visitar. Então, eles transformam aquilo numa mega bagunça, fazem uma gritaria, fazem aquele show dos horrores, e aí pega esse negócio e manda. Então, a dúvida é, será que ter os fatos nos garante um resultado final bom, ou será que ter os fatos vai nos garantir punições para essas pessoas, porque a CPI da Covid, pelo menos a mim, deixou muito a desejar. Eu sei que a CPI não pune, ela levanta, ela sugere, etc. Mas será que não vai gerar expectativas que vão ser frustradas? E, em terceiro, será que vale a pena chamar Bolsonaro e dar esse palco para ele ali, dado que o Trump, nos Estados Unidos, tudo o que ele queria era isso. Ele queria sair algemado, ele queria ser preso, queria poder falar as coisas ali. Então, eu não tenho as respostas, deputado. Mas eu tenho esses questionamentos que me preocupam muito. É. Eduardo, olha, primeiro, obrigado pelos elogios que derivam mais do seu afeto, da sua impressão parcial em relação a mim do que da vida real. Mas vamos lá. A CPMI, ela vai, como eu já disse, investigar o que já está sendo investigado e, provavelmente, quando ela encerrar os seus trabalhos, as investigações do Ministério Público da Polícia Federal e da Justiça já terão sido concluídas na sua substância e com condenações e prisões. Não essas temporárias provisórias. Prisões a partir de condenações pela pena de cerceamento da liberdade e de golpistas comprovados. Então, nesse aspecto, é mais do mesmo e sem a força de uma condenação judicial. Ela também não vai poder mandar para o Ministério Público pedidos de investigação porque eles já estão em curso. Nesse sentido, a CPI era até desnecessária. Mas é, vai ser, sim, uma passarela e aí, dependendo de nós, ou de exibição de criminosos para execração pública desses golpistas ou de brilhareco deles que eles, de qualquer forma, farão. Eles têm esse domínio histriônico das redes sociais, das redes antissociais deles, virtuais, mas nada virtuosas. Eles vão fazer o seu espetáculo de qualquer maneira. Dependendo da nossa reação, isso terá maior ou menos efeito, ou menor efeito. Aí vai depender de quem compuser essa CPI do campo democrático. Eu torço para que eles convoquem o Flávio Dino, por exemplo, para dizer o absurdo número um de uns 50 que eu ouço aqui todo dia na Câmara. Ah, o Flávio foi leniente com os golpistas. O Flávio vai demolir esses caras, como já fez aqui na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Segurança Pública. Ele é muito qualificado, ele é muito substantivo, ele tem a ironia na dose certa. Ele é um quadro político que não será abalado em nenhum momento por esses que são meio estapafúrdios. Eles vivem do grito, da reverberação escandalosa. É impressionante. Ontem eu ouvi um cara dizendo que o Lula estava sendo enxovalhado e quase expulso de Portugal e da Espanha pelo povo espanhol, pelo povo português, inclusive a Ucrânia ia parar de investir no Brasil, o que reflete imediatamente na perda de 10 mil empregos. Então, o Lula estava pela sua posição em relação à guerra, que é uma posição pela paz, pela negociação, mas ele estava destruindo 10 mil empregos no Brasil. E aí a viagem continua. Eu tenho a dúvida de saber o que esses perfis postaram quando o filho do Bolsonaro fez as piadinhas com os chineses. Eu tenho dúvida se esses perfis postaram. Quantos empregos iam ser perdidos? Quantas negociações iam ser perdidas? Eu tenho dúvida, mas eu acho que já sei a resposta. A tática deles é a seguinte, o procedimento deles não é nem tática, eles não chegam a elaborar tanto assim tática, estratégia e tal. O procedimento deles é quando incomoda, quando é indefensável, eles se calam ou constroem uma versão escalafobética, patética, como é o caso agora da tentativa golpista da direita e da extrema direita no dia 8 de janeiro. Eles estão com essa versão que eu acho que não para em pé, eu acho, não tenho certeza, não se sustenta. Então vai ser muito difícil numa CPMI eles conseguirem lacrar. Vão tentar, claro. Eles falam muito para as redes, eles falam muito para as camerazinhas, não para as câmeras da mídia grande. Por isso que eles estão tão aflitos com o PL das fake news. Eu vi ontem que estão exasperados. Levam até o Deltan que com todos os seus defeitos e posturas equivocadas é um cara que aparentemente tem racionalidade a vir com esse papo de que vão censurar a Bíblia. É demais, é demais da conta. Mas é desespero, eu acho. É por isso que a gente não pode parar, a gente tem que se empenhar em desmontar tudo isso, fazer o nosso trabalho do lado de cá e o seu trabalho aí também, né, deputado? A gente sabe que é muito bem feito também. Então a gente agradece demais a sua participação. Uma boa semana que a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Obrigada, até uma nova oportunidade. Bom dia. Um abraço grande. Muito obrigado, bom dia. Valeu, Eduardo, todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens. E aí o